Gente do céu É por isso que eu tô com um cagaço de abrir as previsões pra 2025 Eu tô com um cagaço Tá todo mundo, Michelle, quando você vai fazer as previsões em 2025? Faz o que... Não, gente Eu tenho que estar preparada pra isso Não é fácil pra mim Eles tão me mostrando que a nova mundial É um plano de vários líderes mundiais Para o poder, pra que as pessoas se submetam como escravas É como se fosse uma ditadura mundial E agora eles tão dizendo que eles agora vão ser Vão comandar o céu Eles vão comandar Eles vão comandar Os mentores tão falando pra mim Eles vão comandar o céu, Michelle Eles já estão organizando Eles já estão produzindo aviões Paramentados, né? Que eles tão falando Desses gases Para mudar o clima Mas também para contaminar o ar Lasqueira, gente E eles vão comandar o ar E eles mostram E eles mostram real Eles mostram dois homens Três homens pra mim Eles mostram três homens pra mim Um é das Arábias Que eu já falei pra vocês O outro é o puto E o outro é o de olhinho, ó Puxar Que eu não sei dizer se é a China Coreia do Norte Coreia do Sul Mas de olho puxar Já tá rolando, gente Não tem jeito A terceira guerra Não tem Eles tão falando Que vai acontecer Não tem o que fazer É Ih, mais apagão Mais apagão Gente, por quê? Vamos lá Todo mundo, ó Presta atenção Vários estados do Brasil Vai sofrer o que São Paulo Está sofrendo Tem a ver com as tempestades Alguns lugares Alguns fios vão se soltar Os postes não vão aguentar E muitas pessoas Vão demorar Para receber O restabelecimento Da luz Então estejam preparados Estejam preparados Assim como o povo de São Paulo Já viveu Esse sofrimento De falta de luz E ninguém aprendeu É sobre isso, gente Michelle, que aprendizado horroroso é esse? Meu amor Imagine você dentro da tua casa Sem luz Você não mexe com a internet Você não liga a TV Você presta atenção nos seus filhos Você come com a família Você presta atenção nas coisas que realmente tem valor Que é você mesmo É isso que eles estão falando E aí Alguns estados vão passar Por isso também Para o que? Para olhar quem está do lado Para olhar o que realmente importa Eles dão cada lição aqui, né, gente? Eu não estou falando Eu, Michelle, não, tá? São os mentores Tudo que eles falam também serve para mim Ok, gente? Parem de achar que eu sou um ser de luz Eu sou um canal aqui Eu devo ter feito muita zoação em outras vidas Para estar aqui sendo usada de papel higiene Tá bom, meu povo lindo? Sobre isso Vamos lá Vamos continuar Aí eles estão falando muito Muito, muito do céu Tá bom? O que mais que eles querem falar aqui? E aí Caraca Olha Eles estão falando Do Ok, do céu Mas a carta da serpente está colada com as águas A carta da serpente está colada com as águas Então, gente Vai vir chuva Vai vir água Eles estão me mostrando Eu não sei dizer se isso é Bahia Eu não sei dizer se isso é Maceió, Nordeste Não sei Parece ser Mas eles estão mostrando Que vai vir tanta chuva Tanta chuva Que parece Eu não sei explicar Parece um lugar É meio que vai ser Carregado Eu não sei dizer se é uma escola Parece ser uma escola, gente Uma escola, uma creche Um lugar que vai inundar Parece que vai inundar Uma escola, uma creche É tanta água Tanta água Que eles estão mostrando Crianças em sofrimento Crianças aí pedindo ajuda Porque vai inundar Porque Água, 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 água E aí eles estão mostrando As crianças Cuidado das crianças Por causa da água Das tempestades Alguma coisa vai voar Sei lá, gente O que é isso? Eles estão mostrando Algum lugar envolvendo crianças Que vai ser arrastado O que é isso, gente? Eu não sei se é Eu não sei dizer se é só uma escola Ou se é uma van com crianças Eles estão mostrando Uma van sendo Uma van, um ônibus escolar Sendo arrastado pelas águas Nisso eu estou vendo casas Nisso eu estou vendo telhados Gente do céu Eu não sei dizer Às vezes eles falam Às vezes não Peço para eles me falarem Onde é isso? Mentores, onde que é isso? Por favor Gente, parece ser Bahia, Recife Eles estão falando muito De Bahia, Recife Marajó Que é isso? Marajó Eles estão falando Que lugares Lugares muito paupérrimos Vai ter Vai começar a Ter muita água Os lugares que estavam secos Os lugares que estavam muito secos Vai vir a água, gente Mas pensa na água Que vai vir Vai ser uma água Falando, gente Eles estão me mostrando Isso pode acontecer Até o fim do mês de outubro Ônibus Vã Mas principalmente Vou vendo crianças Eles estão falando Real Alerta Cuidado Crianças Tem uma escola Gente E eles estão falando Desabamento Então presta atenção Gente do céu Eles estão mostrando Uma escola É Não sei se é o teto Que vai desabar Gente Por causa da chuva A chuva veio A chuva passou Mas o telhado Ele está Úmido E eles me mostram Um telhado Que vai Pum Cai Numa escola Roraima Não sei, gente Começa com R Roraima, Rondônia Mostrando Roraima, Rondônia Para mim Gente O que é isso? Aí eles estão mostrando Vários redemoinhos Alguns redemoinhos Estão mostrando Para mim O número 7 Estão mostrando Para mim A letra M Não sei, gente Não sei Não sei Não sei Eu só vou falar O que eles me mostram Às vezes também Não sei O que eles estão Me mostrando Gente O que houve? Travou? O beável Vamos lá Gente Então por favor Cuidado com as suas crianças Fala para as suas crianças Por favor Para olhar para o teto Tá? Olhar para o teto Vai ter algum acontecimento Forte numa escola Que eles estão me falando Mas tem a ver com a água E tem a ver com o teto Tá? E eles estão mostrando Michelle Até 15 dias Terão acontecimentos fortes Com crianças Crianças É por isso Que eles estão falando Vão benzer Suas crianças Protejam Suas crianças Orem por suas crianças Vão benzer O mal está aqui O mal Que levar Crianças Não sei Por que Crianças Mas você já sabe Por que Eu já falei Crianças As almas Que estão vindo São despertas Gente Vem ajudar A humanidade E eles não querem O mal Não quer O mal Que levar Essas almas Que vieram Que reencarnaram Não quer Então eles estão falando Vão benzer Suas crianças E por favor Fala com as suas crianças Ao entrar na escola Olhar Para o teto É isso O que mais Que eles estão falando Uma mulher Na mídia Vai anunciar Uma gravidez Né Uma mulher Ih Eles estão mostrando Aquela mulher De chapéu Não sei Quem é Uma mulher De chapéu Uma mulher De chapéu Eles me mostram Uma mulher Grávida Eu não estou conseguindo Ver o rosto É uma mulher De chapéu Que vai engravidar Anunciar Uma gravidez Tá bom E o Lula Ih Não posso falar O nome Ah vou falar Ué Vou Agora vou falar Lula 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 Ué Não tiraram As visualizações Então vou falar Lula 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 Vai Acaba logo Não gente Não vejo desencarne Do Lula Não E nem do Bolsonaro Não Mas a carta Que representa o problema De saúde Está colado Com O Ele está doente Gente Esse homem está doente Esse homem está muito doente Mas não Mas não vejo Mas não vejo ainda o desencarno Não Ainda não Mas os mentores estão falando Esse moço Presidente da república Está com problema sério Está com problema sério na área de cabeça dele Garganta Boca Língua Não sei Essa região está me mostrando demais Gente Ele está com enorme problema de saúde Mas está mantendo em sigilo Está escondendo do povo brasileiro Ele tem dois sósias Para quem aí perguntou Ele está Michelle Já estão falando Estão falando aí Que O Está desencarnado Não está Ele tem dois sósias Ele está vivíssimo Vivíssimo Ele tem dois sósias É porque As pessoas estão achando Que ele está desencarnado Porque ele tem sósias Mas nem Nem todo líder Que tem sósias Está desencarnado Eu já falei para vocês Que o Rei Charles Está desencarnado O Rei Charles Tem vários sósias Gente Ele está desencarnado Eu peguei minha régua Para ver se ele tinha energia vital Eu sou radiestesista Ele não tem energia vital Zero 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 Quem não tem energia vital Meu amor Está desencarnado Michael Jackson Eu fiz Para medir a energia vital E ele está vivíssimo Mas aí acredita quem quiser Eu sou radiestesista Gente Eu Eu tenho aqueles palitinhos Que abre e fecha Né Eu sei onde tem portal Onde não tem portal Para fazer limpeza Para fazer limpeza na casa das pessoas Mas eu não atendo mais domicílio Tá gente Eu atendia Eu tenho a informação de Feng Shui Né Só disso Existe legal Aqui tem portal Não fechasse portal Eu ia na casa das pessoas E via portais abertos Onde saem os bichos É gente Isso existe E eu meço A energia vital de uma pessoa Para ver se ela está doente Se não está Se um animal está doente Como que está A energia da casa Eu ainda faço esse trabalho Mas online Online Que é o biômetro E aí gente Eu fiz o biômetro Do Michael Jackson Ele está vivíssimo Meu amor O rei Charles Zero Vocês lembram que vocês me perguntaram Se a princesa Kate Estava viva Né E eu falei Gente Ela está doente Ela está doente E aí logo em seguida Falou que ela estava com câncer Né Mas eu não vi nada assim Que fosse gravíssimo Que ela estava desencarnada Não Mas Os mentores me mostraram A sombra do desencarne Passando por ela E até na live Que eu fiz do André Eles mostraram real Real O espírito do desencarne Do lado dela Eu ainda não vi Faz tempo que eu não abro Nenhuma carta Sobre essa moça Se ela já está desencarnada Ou não E se ela desencarnar Pode ter certeza Porque já foi comprovada A sósia dela Né Ela não fez Ela fez aí um vídeo E não era ela Ela tem sósia gente Foi tudo comprovado A inteligência artificial Descobriu Que o vídeo era falso Ah, eles mostraram Ah, eles mostraram tanta coisa Fogo Aqui, gente Vai levar gente Então eles estão falando As principais desencarnes Que vão acontecer Será por causa da água Do fogo Por causa de veículos Que vão explodir Estão mostrando veículos Para mim Então, gente, eu vou repetir Ninguém saia com teu carro Sem um extintor Dentro do carro Principalmente coletivo Principalmente coletivo Eles estão falando coletivo Eles estão falando coletivo O que é coletivo? Coletivo é o que? Ônibus Vã Trem Metrô Coletivo Eles estão mostrando A carta do desencarne Colado, gente Com tudo que pode Explorar Com fogo Fogo E aí eles estão falando Extintor Se possível Até pedestre Eles estão falando Gente, se possível Até pedestre Tem extintor Na bolsa Mentores Como é que eu vou ter Extintor na bolsa? Minha bolsa Minha bolsa é desse tamanhinho, gente Eu não uso Bolsa grande, lasqueira Eles estão falando Pedestres Pedestres Aí eu já não sei Lasqueira Melhor sair de casa Então, né? Não, gente A gente tem que viver Mas com as devidas Proteções, né? Porque eles estão falando Muito de veículos Que vão expor E coletivos Então, a carta Para mim A carta do desencarne Está falando de fogo Desencarnes com fogo Explode Em lugares Com muita gente Por isso que eles estão falando De pedestres Tendo que ter Dentro da bolsa Extintor Coletivos Veículos E eles estão falando Das águas Por causa das tempestades Que vão arrastar Arrastar, né? Eles estão mostrando Pessoas sendo arrastadas Misericórdia, Senhor Mas o maior desencarne Está colado com fogo E tem uma byção Misericórdia, Senhor Boa noite Lua pressa